Me responde na lata se você é capaz. Seu canal no YouTube é bom? Você visita canais de parceiros seus após você gravar o seu vídeo? Você vai atrás de grupos de WhatsApp e de Facebook, atrás de pessoas que você conhece para mandar elas assistirem a seu vídeo? Você faz vídeos a torto e a direito sobre temas que estão em evidência para ver se seu canal consegue uma badalada alavancada? Você faz ideia de quem está assistindo seus vídeos? Você saberia me dizer por que essa pessoa está assistindo seu vídeo? Se ela está gostando mesmo do conteúdo? Olha, saber se o seu canal do YouTube é bom, só há uma forma de descobrir. A primeira coisa que nós temos em mente, a primeira coisa que a gente tem que ter em vista, é os tipos de comentário que estão abaixo do vídeo. Outra coisa também, saber o tempo de exibição que o seu vídeo está ficando no ar, o tempo que a pessoa está passando assistindo o seu vídeo. Mas como? Eu posso descobrir isso, Alas? Você não tem uma bola de cristal? Eu sei que você não tem uma bola de cristal, filho, mas o YouTube te disponibiliza o Analytics do YouTube de configurações, onde você vê ali o seu vídeo mais assistido, o tempo que a pessoa assistiu ele, quem está assistindo. Não que você vai saber o CPF da pessoa, o endereço, tudo bonitinho. Mas você vai ter uma noção, através de saber o dispositivo que a pessoa está usando, o dia que assistir o seu vídeo. Daí você vai ter uma noção do tipo de vídeo que você vai colocar no ar. Isso já responde a pergunta sobre aquele vídeo seu que é muito badalado e bombou no seu canal, sendo que outros não atingiram o mesmo ápice. Então, se você quer ter o mesmo resultado nos próximos vídeos, você vai ter que seguir aquele vídeo que você colocou ali, que ficou de lado, no esquecimento, e que você acha que foi mera sorte ele ter atingido algum ápice. Pode ser que você trabalhou ele tão bem a partir das tags, a partir da capinha que você fez, a partir do tema, que é um tema que abrange todo mundo, todo mundo está afim de assistir. De repente, os outros temas que você colocou não são tão relevantes. Ir em WhatsApp, ir em Facebook, em outras comunidades chamar as pessoas para assistir ao seu vídeo, é até relevante, mas mantê-las ali no seu canal só depende de você. Isso vai depender da sua longevidade, dos seus cuidados com o seu canal. Isso requer paciência, fazer as coisas com carinho, com toda a dedicação. Não adianta você sair postando 20 vídeos por semana, sendo que 3 por dia. Você não vai conseguir manter todos na mesma qualidade. Pode ser até que consiga, né? Mas é muito difícil, meu. Então, você que está começando agora, é prescindível que você não venha cair nessa burrice de sair postando vídeos à torta direito. Outra coisa, não sair postando vídeos que estão na moda, para que você seja mais um felizardo, aproveitando o que todo mundo quer ver. Nem sempre isso vai acontecer. Muitas das vezes, você pode até queimar seu canal. Às vezes, seu canal já tem uma identidade. Aí você vai ali e acaba com a identidade do seu canal. Digamos que o seu canal é um canal de react. React sempre foi o forte do seu canal. Aí você vê que está na moda receita de fazer risole. Aí você me bota um vídeo de receita de fazer risole no seu canal, tirando completamente toda a personificação de como você criou o seu canal. Isso daí não é aceitável. E quem está assistindo o seu vídeo? E o porquê que está assistindo? Você já se perguntou já? Isso daí é mole, pô. Você já se liga no tipo de comentário que estão fazendo lá, no seu feedback lá. Se você ver que a pessoa está fazendo comentário do tipo, Olá amigo, bom dia, boa noite, boa tarde, deixando joinha, valeu, abraço, sucesso. Pô, e a pessoa nunca faz uma crítica, nunca faz uma avaliação do seu conteúdo. Está na cara que a pessoa está sendo simplesmente fofinha com você. A pessoa não gosta do seu conteúdo. Portanto, você tem que estar sempre visando buscar seu público. Aquela galera que vai assistir seu vídeo. E não se assuste. Há pessoas loucas como você. Às vezes você pensa, pô, mas ninguém vai ver meu vídeo, pô. Esse tipo de conteúdo aqui é muito difícil. Não. Há pessoas sim. E a melhor divulgação para isso são suas tags. Os seus títulos irresistíveis que vão atrair alguém. O YouTube tem essa ferramenta aí de quando a galera digitar lá e encontrar seu vídeo sim. Não desista. Uma coisa que nunca se deve fazer, meu. Você obrigar seu inscrito a abrir a lista de canais dele. Para você saber se o seu canal está lá na inscrição dele. Você pode até fazer isso. Se caso você fez um acordo com um camarada lá. Mas vamos supor que ele assista canais. Ele não quer que você saiba que ele assiste aquele canal. Até para alguém não chegar e falar assim. Ele copia aquele canal ali. Está vendo? O conteúdo dele é direitinho. É parecido. Talvez ele não quer que a pessoa saiba que ele é adepto de um canal. E que ele segue as influências daquele canal ali. É aceitável. Isso acontece. Tanto que o YouTube e o Google são ferramentas de busca e de pesquisa. Pesquisa. Isso acontece. Há pessoas que não querem que você saiba o que ele está assistindo. Isso daí você tem que relevar. Portanto, eu acho uma coisa muito chata a invasão de privacidade. Pessoas obrigarem a outra a abrir a lista de canais. Eu particularmente deixei até de seguir amigos por causa disso. Porque ele se inscreveu no meu canal. Já teve uma pessoa que se inscreveu no meu canal. E que vivia me obrigando a abrir minha lista. Para saber se o canal dele estava inscrito no meu. Sendo que eu nunca fechei parceria com ele. Ele gostou do meu canal ali. Aparentemente, né? Que depois disso até eu duvidei. Até que ele estava gostando mesmo do meu canal. Só que ele começou com esse papo aí. Ô Alas, se você tem que abrir a sua lista de canal. Para eu saber que você é meu parceiro. Aí eu falei. Mas eu nunca falei que eu fechei uma parceria contigo, meu camarada. Se você não quer assistir meu canal, tudo bem. Não posso fazer nada. Ou é sinal que o meu conteúdo não te agrada. Vá procurar seu público. E eu espero que esse artigo tenha sido útil a você. Se você gostou, não esqueça de estar se inscrevendo. E ativar as notificações. Para estar recebendo a outros conteúdos. Desta mesma natureza. Aqui neste humilde canal. Até a próxima.